Queremos ser respeitados pelos outros países, pelo restante do mundo. Nós precisamos preservar a Amazônia. E preservar a Amazônia não é deixá-la como Estado. É promover o desenvolvimento sustentável da Amazônia. As fundações estaduais de um para-pesquisa, junto com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, tomaram a iniciativa de promover uma ação conjunta entre as FAPES, como nós chamamos, as Fundações Estaduais de Um Para-Pesquisa, e as Secretarias. E esse debate de entender os problemas do Brasil é o que nos levou à iniciativa Amazônia mais 10. É uma iniciativa, como o Edir já colocou, que envolve primeiramente os nove estados da Amazônia legal, e aqui fico muito feliz de ver na plateia o Amapá presente também, os colegas do SEBRAE da Amapá. E quando a gente traz para o debate, é porque os nove estados da Amazônia têm muita riqueza em potencial natural, muita riqueza em potencial humano, muito incentivo fiscal, muita organização de leis e legislação, que pode, mas é uma região, para o olhar do Brasil, que está bonito no marketing, está bonito no discurso. Mas quem sofre é a população naquela região. Com ausência de tudo, de saúde, de infraestrutura. O Amapá, e aí eu faço questão de frisar, ficou 45 dias sem energia durante o apagão da pandemia. Nós tivemos um problema, nós vivíamos no Brasil e no mundo a pandemia, e para completar o Amapá ficou 45 dias sem energia. É difícil até de acreditar no negócio desse. Então é a realidade daquela região. E quando a gente olha para aquela região, lá também nós temos ilhas. O estado do Amazonas é uma potência para aquela região, por causa da Zona Franca de Manaus, pelo seu impacto da indústria naquele estado, como é o estado do Pará, pela sua proximidade com as outras regiões. Mas se você traz com o espectro de Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, que são mais recentes, e que tem um grau de maturidade impossível até de se pensar um evento dessa magnitude, a gente não dá para ficar falando de Amazônia só no discurso. A gente precisa entender os problemas daquela região, que não é só natural. A gente tem muita cadeia produtiva que precisa ser valorizada, invertida com ciência, com tecnologia, com inovação. Então a população ribeirinha, uma população quilombola, uma população tradicional, que precisa desse olhar da política pública. E não adianta falar de atração de investimentos, de recursos privados, sem que o governo se faça presente garantindo a sua política pública lá na fonte, nos municípios, nas comunidades tradicionais e ribeirinhas.